Qualquer um pode pegar um fuzil? Não, só depois que passa pela prova de fogo Qual que é a prova de fogo? A prova de fogo é de manhã quando apaga a turma Abençoado por Deus, Jesus, venha me proteger Pois na hora da missão ele que vai me defender O meu sangue é do gueto, na missão nós é guerreiro Entre becos e vieras nós ver quem é sujeito E aquele de atitude que vale ainda em ramela Representa sua favela e mata e morre por ela Porque é um exemplo disso, então preste atenção O bom exemplo disso é em tempos de eleição A escolha do presidente promete nos dar valor O apoio social a todos os moradores Quando assumir o poder, só vem tirar nas redes Que a nossa comunidade ele vem se desfazer Tá criticando o nego, chamando de vagabundo Tu olha o preconceito que hoje existe no mundo Mas sempre foi assim e sempre assim será Só quem reina em nossa terra foi o nosso senhor Jeová Só quem reina em nossa terra foi o nosso senhor Jeová Mulher só quer dinheiro, o homem só ousadia Inventado a ser bandido, tento das pegas Perdi os estudo, sendo esquecido Olha a comparação no caderno Virou uma loja, um rato, um fuzil na mão Ele se achou, o terror da zona leste Iludido pelo doce, perdido no 5-7 É o mundo proibido Na escuridão dos becos, nós é profissão perigo Escuta minha voz Bandido que é bandido, na favela vira herói É o mundo proibido Na escuridão dos becos, nós é profissão perigo Escuta minha voz Bandido que é bandido, na favela vira herói Bandido que é bandido, na favela vira herói É nóis, é nóis, tá fechadão com o boy Bandido que é bandido, na favela vira herói É o povo proibido É vídeo, web, clipe, no favela é pesado Caraca vídeo no YouTube Esse é o Anderson Sávio